Gosto muito de te ver, fraiazinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, fraiazinho, para desentristecer, fraiazinho O meu coração tão sogro, mas eu vou encontrar você Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando teu olhar com minha mão O meu coração é só a roupa de toda cor Quando ele libera a pele ao léu Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de molhar minha juba De estar perto de você, entra no mar Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de te ver Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de te ver entrar no mar Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de me olhar minha juba De estar perto de você, entra no mar Gosto de ficar ao sol, fraiazinho, de te ver entrar no mar